Esse cachorrinho, ele tá com um puizinho aqui, dá uma preocupação muito frequente, né? Às vezes chega a pessoa até desesperada, ai meu cachorro tá com o anorréia, fica esse puizinho aqui na ponta do pênis. Esse puizinho aqui, na grande maioria, tá? Não tem como falar que sempre, nunca vai ser nada, mas na grande maioria das vezes, não é nada. Olha, aqui é o pênis do cachorro, ele fica lá dentro, então ele tá mais ou menos aqui, assim. Quando ele faz xixi, nesse intervalo, acaba que fica a urina. Então, esse puizinho são de bactérias que não fazem mal pra ele. Mas é claro, tá muito excessivo, é bom levar num veterinário pra ter certeza que não é, mas na grande maioria não é nada demais, observar a produção, vai fazendo uma higiene, normalmente diminui, nunca para. Fizer algum tratamento, vai melhorar, mas não vai, não vai ficar, nunca vai ficar zero. Vai ficar zero no tratamento, mas depois vai voltar por causa da urina. Urinou, fica o restinho de urina ali naquele cantinho. Então, vamos lá.